E agora, confira o que separamos pra você nas telonas de cinema. Sertão é onde não tem limite de nada. É onde manda quem é forte. Viva a lei! Meu nome é Diadorim. Rio Baldo. Ali é o campinho. O quadrado caixa d'água leva em trás do chapadão. Tudo isso é o complexo do sertão. O filme traz para a realidade da periferia urbana o famoso clássico romance da literatura de Guimarães Rosa, o grande sertão Veredas. Subindo pela viela do rio assim. Sobe! Vai! 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 Sobe! Não saiba agora! Você não nasceu pra isso. O avante da minha vida agora é esse. Mike, vem tempestade por aí. O negócio vai ficar feio. Você vai ser posto à prova. Mas você dá conta. Meninos, se estiverem vendo isso, eu devo estar morto. Quem encomendou a minha morte está no departamento. E vai atrás de vocês agora. Melhor tomar cuidado. O seu pessoal quer matar vocês. Estão incriminando a gente. Sem reforço. Só a gente. Como diz o ditado, um dia da caça, outro do caçador. Agora, dois detetives famosos de Miami são os mais procurados. e com direito a um prêmio pelas suas cabeças. Mas os dois lutarão juntos contra tudo e todos para limpar seus nomes. Todas as gangues da cidade. A recompensa é vivos ou mortos? Eu pego os três lá da frente. Vocês pegam os seis mais atrás. Não vai de jeito nenhum. Acertaram você? Não! Mordi a balinha preta. Ninguém gosta dela. Esses policiais corruptos atacaram nossas famílias. A gente não vai perder. Eu quero o Mike, irmão. Uou! Tchit, tchit, bang, bang, caramba! Mete o pé, jacaré. Tá arrepreendido. Viu, Mike? É assim que a gente comanda o universo. O Verruguento é racista, Mike. É o jacaré racista.